Eat me, Mario de novo Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme Trazendo mais um vídeo com o Mario, Luigi E quem é o outro? O Alio O Aluíde É o Aluíde É o Aluíde Galera, estão curtindo a série? Deixa o like aqui boladão Que ajuda bastante mesmo E todos nós agradecemos E já vamos no terceiro episódio Já vamos no terceiro episódio Lembrando galera que aqui na descrição está o canal Dos três malditos que estão aqui E o episódio mal começou Eu já fui agarrado outra vez Eu tenho açúcar Olha o Master Ah não Master Ó meu, agora pareceu o meu filme, incrível Não Master É pra cima ou pra baixo? Eu acho que é pra cima É pra cima, é pra cima Essa tinha uma seta ali embaixo dizendo que ela ia pra cima Tá, tá abalado o gordinho Várias caixas, olha o helicóptero caído aqui mano Olha a ponta, olha a Golden Gate, a ponta de São Francisco Não é de São Francisco nada A gente tá jogando gente Ai, viu o bicho voando? E é 25 de abril Galera, voltem o vídeo e vejam o bichinho voando Tirem um print do bicho voando em cima do Master O do Nick, voando em cima de quem? Meu, foi eu Do Mafio Tirem print galera E coloquem no Instagram E me marquem Que eu quero ver essa parte dele pulando em cima do Mafio, mano Vou dar like em tudo que me marcar com esse bicho pulando em cima No Instagram Vá pessoal, fiquem bem Vão embora, fiquem, tchau Olha, vou mandar um bondinho no Pão de Açúcar Vem, 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 vem Vem, vem Mafio Calma aí, tô agarrado aqui Calma Vocês ajudam, Mafio Não, não, não Eu acho que só não tô conseguindo passar pela parada Obrigado, valeu Conseguiu, valeu Tchau Tchau, otário Fechou o negócio na cara do bichinho Na cara dele, é E vai ser na ponte agora, isso vai ser Que louco Agora pulava e desbugava, Mafio Vai cair Vai cair Alguém vai lá, tem pra cair Tomara que pule e bugue Igual no outro, tá ligado? Ai, caramba, no último foi Só os fortes vão entender É, só quem viu com o mapa do Resident Evil vão saber o que eu tô falando Ih, mas gigantes elevadores Não é nada Olha o Nick, olha pra cima Olha o Nick, olhando pra cima Ali Carinha de feio, bigodinho Olha aqui, parece um The Body Chegamos Ponte de São Francisco Ponte de São Francisco Olha o gordo Ai, o Witcher Eu nem vi o Witcher Já matou o Witcher? Vai calma Ai, caraca Morra aqui Os gordinhos Eu acho que não é pra vir pra cá não, Master Não, eu tô só limpo Tô só procura Do loot É, pra direita, pra direita Tem que ir armas boas Browser, 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 browser Eu tô com a K, vou continuar com ela A K, muito bom Tem um Bowser aí, meu filho? Oi? Bowser? Não, eu lembro, maluco Não, era um browser aqui? Que browser? Um browser no Firefox Um Chrome Um browser Um Chrome Um Opras Cuidado, Alice Peter Caraca, cuspiu em cima de mim, mano Maldito Eu tenho uma recordação, mas já jogamos esse mapa, Master? Não, não, não Eu sei o que é que tu estás a confundir Eu tô confundindo isso E aí, eu também já jogué alguma coisa assim Deve ser o mapa original que tem uma parte parecida com essa, né? Não, não, isso mesmo Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aqui Vem, Venom, vem, Venom Ui, já estão a explodir tudo Cadê o avião? Cadê o avião? Cadê o avião? Não sei, ele passou e mandou explosão Olha o macacão aí Olha o outrozinho aqui, ó Putz, isso tá agressivo Esse tá brabo, esse tá brabo Tá como eu brabo? Não tá parado não, galera, vambora É, vamos tentar andar Sim, eu queria dar o nome pra essa série Ih, já pegou o Master Deve ter mel, ó, caraças Tiraste o mel do Nick e passaste em ti É, não, na verdade, eu pus o mel no bolso No bolso? No bolso? É, recarreguem aqui, recarreguem aqui, ó Nossa, eu achei que fosse um bicho Nossa senhora Nossa, viram o jato passando? Vimos, vimos, vimos Agora é o GP, ó Caraca Eu acho que eu vou curar Tem que dar de kit aqui, ó Ah, eu não consigo entrar Não consigo entrar Peraí, peraí Tá aí um trastema Deixa eu me curar Tá? Ai, caraca, eu joguei pep-bomb como uma besta Tô da cover em ti Tô te curando, meu Não! Eu já tô, Nick, já tô Eita, muitos, meu Vou pegar um Posso? Já, já? Não, tu já não é o mesmo Hoje eu, agora eu chupo no dedo Se precisar eu... Ok, e agora? Agora é parkour, é parkour aqui, pessoal Não é nada Aqui, olha aqui, Zé Não é nada parkour É aqui, olha aqui É que é mesmo bom para o môfilo cair É, né? Vai, meu filho Não, o primeiro a cair vai ter que oferecer uma coisa a alguém Olha toda a gente Ah, eu fui o Nick e ainda não passou Eu não, eu tô atrás de ti, Nick Ah, ok, bora lá Aí, ó Ah, moleque! Ai, o que é que tá a dar-te? Caraca, você não me tira Vai, 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 vai Anda pra frente, Nick Pera Eu espero pelas pessoas, tá, vai, hein? Ah, passei, passei, passei Não pague nada a ninguém, ah, 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 ah Também passei com o sul doente Doente da cabeça E agora acho que aqui para a esquerda, não? Ah, pra direita Olha aqui, um ditinho Ah, me empurrou em cima Igual um cocodilo Um cocodilo Nick Ainda tem fonte de esminha, velho Caraca, o bichinho tá... Eu não consigo pegar a minha arpa Sai, Nick Nick Olha, vamos fazer, tipo, o fim de ano, tá bem? Pô, porquê que já estás com isso, velho? Atira, atira, atira Ah, era para disparar no ar Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver, não me ver, então Tá, peraí, peraí Vai Olha, é o fim de ano, é o fim de ano Vai, 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 vai E onde é que tá, meu? Tá na mão dele Ai! Boa! Porquê que fiz isto, meu filho, pois? Não foi eu não, velho Eu também não, eu também não Ai! É sério que veio em mim? Eu fui o último a chegar Eu vi o tal, o jaco a passar, meu Ah, não, eu agora não vi Mas eu acredito que tinha, Master Ou não? Posso assim, veja o vídeo Ao contrário, sei lá Em qual contrário? Já viste dessa opção de ver, Henrique? Vire-se no YouTube? É a gente a falar russo Mas dá, mas dá, mas dá As droga No YouTube, Henrique? Fantasma, 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 fantasma Ahn, não dá pra ver nem o fast forward só Meu Deus, cuidado que tem um buraco aqui no meio, hein Olha o Master, olha o Master Espera aí, espera aí, eu vou salvar o Master, espera aí Não dá, não dá Me dê em cover, me dê em cover Não dá, não dá pra subir Não dá pra eu chegar aí não, Master? Meu boneco aqui só desceu Sim, o boneco chegou sozinho Não venhas, Venom, não venhas, não venhas Certeza? Não, não É, se tu fores de mim vais cair, Venom Caraca, então como é que faz com o Master? Não venhas, não venhas Temos que deixar o Master pra trás, acho eu Será que o meu boneco cai se ele... Ih cara, cai mesmo, ele vai deslizando Sim, 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 sim Tu não podes, não podes ir no buraco Há mentes na vida que não podes ir ao buraco, sério, Master E tu foste ao buraco Iááá Estou tristinho Vambora, Nick O Master é assim, não podes ir no buraco Que quer se meter lá, né É, é lógico Estava mexendo no carrinho? Dá, dá, tem que esperar que você for ficar, vem Acho que sim, é... É pra fazer qualquer coisa aqui, mas... Espera aí, diz aqui qualquer coisa Espera aí, deixa eu matar esses bichinhos, maldito E o Master lá em cima, tão solitário Tem que ter todos aqui, tem que estar todos aqui Senão não vai dar Ah, pra puxar o carro, até a força Só queria morrer Será que o Master não dá pra buscar lá em cima, mano? Eu não dá mesmo, escorrega E aí, depois ficas logo lá preso E aí, não dá pra gente chegar aí, mano E aí, tipo, a gente não pode puxar o carrinho sem ti Tá te acertando o tiro, Master? Ah, você pode não acertar? Ah, tava, tava Eu vou morrer agora Eu vou postar uma foto de uma fila sem roupa Eu vou morrer agora Ah Uh Like nesse vídeo Eu vou postar uma foto de uma fila sem roupa logo? Sem roupa logo Caraca, como os fazemos então aqui? Tem... O Master morreu, será que a gente consegue puxar? Morrei Morreste? Morreste? Agora vai Agora vai Então vamos, vamos Espera aí Splitter aí Splitter aí Nossa Ui, mano Que louco, meu Caga, caga Sério, isso é muito louco Muito doido, muito doido Vamos tentar aqui os três juntos Vamos tentar Já tá, já deu Já abriu? Ele tá empurrando, ele tá empurrando devagarzinho Agora temos que matar eles até ele empurrar Ok, ok, ok Caraças, mano Nossa, mas tá empurrando devagar, hein Pois tá Eu não sei se tem a ver com a gente matar eles, mas acho que não Caraca, me cuspiram na cara Em cima, em cima, em cima Onde vocês estão? Onde vocês estão? Estou esperando o cover, estou esperando o cover Estou aqui Temos que esperar como assim, Master Ih, até um Calma, espera Ih, o Venom vai morrer Pessoal, Venom, 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 rápido Não, não Ai é muito Ajuda o Venom Ajuda o Venom Ajuda aqui, meu filho Calma, estou ajudando Eu vou levantar ele Eu dou cover, eu dou cover, vem Valeu Espera aí Eu já vou dar uma seringa no Venom Eu tenho a med kit Tem? Eu não sei se consigo usá-la, mas eu tenho Ah, eu não consigo dar seringa em tudo Caraca A seringa é só adrenalina, o Naper Ahn Eu não consigo sair pra usar Olha o Bowser aí, mano Pois é Já abriu, já abriu o caminho aqui, já Vem, vem Aí eu tô sem munição, mano Tem AK aqui no chão Tem AK aqui no chão Aonde que abriu, por onde, mano? A direita Ai 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 eu caii, eu caii, eu caii, eu caii É eu Mas tem um Bowser, tem um Bowser aqui, mano Não é Bowser, Bowser Iiii, eu acho que eu vou... Bowser! Nossa, o Bowser é tanque! Aí é Thanos, meu Deus! Iiii... Morre Bowser, morre Bowser! Ajuda aqui, meu filho, eu tô tentado em ter coberto! Eu tô lutando só assim contra o Taki! Eu acho que eu vou ao chão... Iiii, o Taki tá em cima do Nick, mano! Agora ele foi mais... O Nick caiu também, caiu e o Nick caído! Ok, pronto, acabou! Estão os três caídos! NOOOOOOO! É culpa do master! Beleza, beleza, beleza! Conseguimos agora, galera! Saltem pra aqui, saltem pra aqui! Ok! Vem, Nick! Ajuda o Nick ali! Tô ajudando, tô ajudando! Nossa, que lugar bonito, mano! Ai, estou no navio, putz! É brutal, meu! O cruzeiro do navio bateu na ponte, mano! Por isso que a ponte tá assim, ó! Eu acho que é ir pra lá pra dentro, ou não? É, aqui, aqui é onde eu tô! Aqui não tem nada! Beleza! Vamos entrar na cozinha! Não vamos lá, cozinha! Não, não tô, tô aqui! Por acaso já comia, vamos à cozinha! O meu filho sabe cozinhar, né? Claro! Ovo mexido! O meu filho gosta mais cocuzinho! O que é pão com banha? É pão com quali! E isso é quando tá a dieta! Pão com banha! Porque quando não tá a dieta é como só a banha! Ok! É aqui, ó! Subindo! É banha com banha! Ele vai usar esse Nescau como é no Brasil! Eu vou subir direto, mano! Também vou! Tô com o Venom, meu! Então vem! Aqui é SWAT! Tais a falar, gordinho! Vamos subir o morro! Aqui, ó! O meu filho! Liga a luz! Sempre ralda! Tô chegando! Aqui é o meu filho mesmo! Apaga a luz, cara! Agora apaga a luz! Entra aí! Entra aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu vou só olhar pra ela! Será que ela me ataca? Ai, me atacou! Por quê? Porque ela veio em mim! Porque tu és lindo, Mafio! Ai, caraca! O Venom foi lá falar pra ela vir me atacar! Eu olhei na cara dela, mano! Deixa o Mafio vir, tadinho! Vai! Explica tudo aqui, velho! Deixa ele vir, velho! Vai matar o bichinho, pecado! Tchau, meu filho! Tchau, meu filho! Ah, não, velho! Agora eu caí aqui! Sério, meu filho? Claro! Muitos monstros! Sempre cai este, meu filho! Sempre fica pra trás! Eu sou a donzela da série, velho! Ah, gordinho! Agora é sério! Deixa eu entrar na casa! Deixa mais! É maldito! É muito chato! É português chato! Meu coração está palpitando aqui! Nice! Beleza! Mais um episódio concluído, galera! Espero que tenham se divertido aí! Valeu, Master Mafio e Nick! Deixa aquele like, galera! Valeu! Bora lá, Pips! Isso aí, galera! Obrigado por assistir! Um grande abraço! Fiquem bem! Um grande abraço!